Cuida, menino. Parece que tem um ratozinho aqui na gaiola. Cuida. Bora, meu filho. Cuida, cuida, menino. Tem uma peninha por aqui e tá... Tá chiando. Cuida da vida. Solta o som aí, meu filho. Cuida, cuida. Cuida. Hoje é 1º de junho, viu? Em algum lugar do Brasil aqui, dando uma voltinha com o meu passarinho. Cuida, cuida. 8h40 do dia. Quase 9h. Cuida, cuida. Valeu, tá bom. Tchau. 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 Tchau.